Fala seus lindões, Kreuzer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a promo do segundo episódio da quarta temporada de Riverdale. Finalmente a série estreou, a gente tava esperando bastante, ontem a gente chorou muito na live, né, quem acompanhou aqui, inclusive a live ficou gravada. E como eu fiz a live ontem, não teve um vídeo sobre o episódio hoje, mas temos aqui o vídeo de promo, então ó, fiquem aí atentos que todas as quintas a gente vai voltar, né, a fazer esse conteúdo de Riverdale com o vídeo de manhã e o vídeo da promo um pouco mais tarde. Então, olha, se não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô trazendo as novidades dos filmes e das séries em primeira mão. Aqui tem playlist de final explicado, análise de trailer, análise de filme, série e muito mais. Essa promo é como se fosse tipo o primeiro episódio, né, porque o especial do Luke Perry acabou sendo um episódio à parte, apesar de ter dado algumas pistas do que a gente ia acompanhar, até porque a gente já tinha visto algumas coisas lá no trailer da New York Comic Con. Então, esse segundo episódio, ele é bem aquele início de temporada que Riverdale geralmente traz, que é todo mundo feliz, até começar todo o mistério da temporada, a gente pode ver a própria Verônica falando que eles vão se atrasar pro último ano da escola. Sim, é o último ano do nosso quarteto e a gente tá vendo aí, né, a Verônica e o arte mais forte do que nunca. A arte realmente é endgame. E a gente também vê a Cheryl com as Vixies. O Roberto aqui em sua casa tinha falado que esse último ano, né, da escola, ele ia trazer um pouco mais dessa temática high school pra narrativa. Então, a gente vai ter com certeza mais cheerleaders, a gente vai ter mais jogos. E falando em jogos, a cena seguinte é justamente sobre o desentendimento. A gente vê o Mad Dog lá com o Red brigando. Eu acho que o Red, ele é capitão e pode ser que o Mad Dog não concorde muito com as decisões do Red. E é interessante porque, assim, quando a gente conheceu o Mad Dog, ele tava lá na Juvenile com o arte na terceira temporada. Isso significa que ele é menor de idade. Lá no trailer da New York Comic Con, ele também tinha falado que ele ia ajudar o arte com o centro comunitário depois do colégio. Então, isso significa que ele entrou em Riverdale High. Então, por isso, ele tá aí compondo também o time de Riverdale High. A gente vê as meninas dançando no Labonenute. Eu confesso que eu achava que essa cena ia ser um pouco mais pra frente. Mas eu acredito que seja meio aquelas festas de início de colégio, sabe? E dessa vez a gente vai ver a Verônica no Labonenute com as meninas. Como eu falei, o arte e a Verônica estão super bem, assim como a Bete e o Juggy. Parece que esse senior year vai ser tranquilo. Só que não, porque a gente sabe que a gente tá falando de Riverdale. Na sequência, a gente vê o Kevin sendo surpreendido. Mas essa cena parece aquelas cenas que é tipo um suspense só pra colocar ali e no final não é nada demais. Porque se a gente vê a cena anterior, parece um borrão. Mas eu consigo ver que alguém com uma camiseta azul tá segurando uma lanterna e parece ter um chapéu. Então, eu acredito que seja um policial, provavelmente, pra fazer uma ronda aí por Riverdale. A gente já sabe que vai ter um possível novo vilão. E falando em novo vilão, será que seria o Red? Porque a gente vê ele quebrando aí o vidro de um carro com um taco de beisebol. Eu achava que era o Art quando teve o trailer anterior. Só que nesse trailer tava muito mais lítido e eu consigo ver agora que é o Red sim. Então, será que de repente aquela treta que tava rolando entre o Mad Dog e o Red era algo defendendo o Art? Que a gente sabe também que o Red não vai aceitar muito bem, né, a perda da Verônica. Ele tava quase conquistando ela lá. Eu, particularmente, queria muito ser visto nesse casal. E falando em Verônica, a gente vê ela fugindo já dos paparazzis, né? Ela falando tipo, ah, e a gente imaginando que o Senior Year ia ser tranquilo. Então, com certeza, o Harmon já atacou aí com todas as histórias, com toda a polêmica com relação à Verônica. Eu acredito que possa ter algo a ver com o enterro do Fred, porque ela tinha falado que ela ia assumir os custos. E no final das contas, quem pagou foi o Hiram. Então, eu não sei se de repente ele não vai usar esse lance de pagar, né, as contas justamente pra culpar ela de alguma coisa. Ou fazer alguma fofoca com relação a esse pagamento. Mas a gente também sabe que o Hiram já usou o Art pra atingir diretamente a Verônica de alguma forma. Mas deixa você aí nos comentários, teve mais algum detalhe que você reparou nesse trailer e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!